Bom, acho que só do motivo de estar lá vestindo a camisa da Seleção Brasileira, acho que isso é um peso muito grande. Numa competição tão grande que é o Panamericano, acho que foi muito bacana, muito legal. Você estar ali vivendo aquele clima, várias modalidades, todo mundo ali em busca de um sonho. Então foi muito bacana. Eu posso tirar de bom daí, é claro, a lição com os erros que teve ali, mas poucos. E essa vantagem de eu ter jogado esses cinco jogos seguidos, que eu vinha há muito tempo sem disputar uma partida oficial. Joguei uma aqui pelo Mogi no Paulista, mas acho que essa sequência de jogos, acho que pra mim ela foi muito importante. E de ter conseguido a medalha de bronze também, que não veio ouro. Poxa, foi chato ali, um clima ruim de derrota, mas depois do grupo se fechou, se uniu. E fomos em busca do bronze, fomos felizes em ter essa conquista. É uma medalha que eu vou levar, vou guardar com muito carinho e ter boas recordações nesse momento. Você, a gente tem acompanhado não só, essa seleção foi formada de vários jogadores, jogadores que estão na Europa, no Brasil, no seu caso. Mas muito se fala da seleção brasileira, que vive um momento de reformulação. Você sentiu isso lá, quando você fechou a camisa do Brasil, em relação aos outros adversários, que ainda tem um respeito pela seleção, mas é um respeito um pouco menor, até por essa reformulação que o Brasil tem passado em relação à seleção? Olha, não, cara. Eles respeitam muito a gente ainda, não é à toa que todos os adversários que nós pegamos lá, todos vieram fechadinho com a gente e tivemos oportunidade nos dois ou três primeiros jogos de fazer três gols rápidos, quatro gols rápidos. É claro que o Brasil não vive um momento tão feliz, mas isso daí também é normal, coisas do futebol, tem muito altos e baixos, mas teve um respeito sim, todas as equipes. É claro que as outras equipes também vêm numa grande e numa boa evolução, as equipes estão mais qualificadas, isso torna o jogo mais difícil. Entendeu? Hoje você não entra em campo e, infelizmente, com aquela certeza que o Brasil vai ganhar, porque sabe que do outro lado tem um adversário bastante qualificado. mas eles respeitam a gente, como a gente também respeitam eles, porque eles têm as suas histórias, suas tradições, como o Brasil tem. Obviamente que o Brasil tem uma história muito maior, muito longa, de grandes jogadores, jogadores que são influências no mundo inteiro e é isso. André, você conseguiu acompanhar também esses primeiros jogos? Você acompanhou, não sei se estava a tempo de ver, como é que estava o Botafogo aqui em Ribeirão Preto, na estreia, no caso da Série D e também nos jogos que você estava lá no Canadá? Olha, cara, no primeiro jogo nosso lá, quando o Botafogo estava jogando, eu estava na preleção do jogo, mas fiquei triste com os resultados, mas eu sempre procurava saber como o Botafogo se comportou e sempre recebia grandes elogios, dizendo que o Botafogo criou, foi bem, não conseguiu a vitória por um pequeno detalhe, mas a gente tem que saber que o futebol é feito de detalhes, né? Mas eu creio que, como o professor estava falando, que é o momento que vai passar, não adianta ter afobação, ter pressa, a vitória vai vir naturalmente, a equipe tem que continuar trabalhando e se Deus quiser a gente ir no próximo jogo, já vai conseguir esses três pontos. Eu acompanhava, tentava acompanhar lá, mas como era muito corrido, não pude acompanhar tanto assim, entendeu? Vistia, a seleção do Brasil, a camisa da seleção brasileira, valoriza muito o jogador. Como é que está agora você em relação ao futuro? O Serginho sabe que você tem mais dois, três anos de contrato longo com o Botafogo, pretende ficar aqui ou já tem algo para você aí, um pouco melhor, para o Brasil ou para fora? Olha, cara, não tem nada ainda. Outras pessoas me faziam as mesmas perguntas quando eu estava lá, mas teve pessoas que me ligaram, eu falei que meu foco não era pensar em nenhuma contratação, em nenhuma transferência, meu foco era ganhar o ouro. Hoje, voltando para cá, sim, dá para pensar em uma possível transição, mas até agora também não tem nada, ninguém ligou, ninguém procurou. Mas eu também estou muito tranquilo, até porque eu estou bem empregado, estou em um excelente clube, quero continuar fazendo o meu trabalho para poder ajudar os meus companheiros aqui no Brasileiro e, se Deus quiser, pegar mais convocações mais para frente. André, você foi titulado durante toda a campanha dessa medalha de bronze, inclusive importante na decisão pelo bronze, pegando um pênalti contra a seleção do Panamá, e nós estamos apenas um ano das Olimpíadas. Quais são as suas perspectivas? Até aquela conversa, claro, que eu imagino que possa ter com o pessoal da comissão técnica, você acredita que está muito perto de integrar também o Brasil nos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, sua terra natal, que você gosta bastante. Como é que estão as suas expectativas e as possibilidades que você acredita que tenha de defender o Brasil também nas Olimpíadas? Olha, cara, eu creio que, como eu estive na seleção agora recentemente e hoje, as minhas expectativas são as das melhores. Eu quero muito disputar essas Olimpíadas, eu quero muito poder estar com um grupo que, se Deus quiser, vai dar esse título inédito para a seleção brasileira. Poxa, agora eu só não quero criar tanta expectativa e chegar lá na hora, não ser convocado e ser um baque muito grande. Quero continuar trabalhando com calma, eu tenho certeza que eu fui lá, fiz o meu melhor, dei o meu máximo, e eu quero deixar essa dúvida na cabeça do Micali, do Dunga, de quem estiver lá, quando eles forem fazer as escolhas, que eles possam lembrar de mim. Porque eu tenho certeza que eles vão lembrar, porque eu fui bem, fiz o que eu pude, e as expectativas são as das melhores. Mas também não dá para criar tanta expectativa, se não, como eu disse, né? Porque acontece de eu não ir e pode ser uma pancada forte, porque eu sou muito, muito... Como pode dizer? Eu me envolvo muito com isso, sabe? Então eu tenho que saber separar as coisas agora e manter o foco aqui no brasileiro, e pedindo a Deus que ele possa abençoar para que eu possa disputar essas Olimpíadas. Olimpíadas